Não é só desejar a todos boa sorte e boas compras, vamos dar início ao leilão Lote número 1 na tela E na passarela, S101919 em leilão Tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Ah, 102 mil reais eu tenho oferta ao incremento O demais, abaixa aqui ó, tá comendo aqui em cima, tem como dar uma chata 102 mil reais, aí beleza 102 mil reais eu tenho A oferta é online, tá aí, 102 mil o incremento É de 2 mil em 2 mil 102 eu tenho oferta por enquanto Quem dá mais 102 mil oferta, oferta online por enquanto Não mais, 102 eu tenho oferta online Uma, 102 mil reais e quatro 104 mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto 104 mil reais eu tenho oferta online Dole uma, 104 mil reais eu tenho Oferta e seis 106 e oito 108 mil reais eu tenho Oferta online 108 eu tenho oferta online por enquanto Dole uma, 108 mil reais eu tenho 110 mil 110 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto 112 eu tenho oferta online 112 mil reais eu tenho A oferta é online Não mais, 112 mil reais eu tenho Uma, 112 mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto 114 mil reais eu tenho Oferta é online 114 mil reais eu tenho Oferta por enquanto online Dole uma, 114 mil reais eu tenho Oferta é online por enquanto 114 mil reais eu tenho Oferta é online Alô mesa 116 mil reais eu tenho Oferta online 116 mil reais eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais, 116 mil reais eu tenho Oferta online Pode cair o incremento pra mil 118 mil reais eu tenho Oferta online O incremento agora é de mil e mil 118 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, 118 eu tenho O incremento é de mil e mil O lote número 1 S10 19, 19, flex 119 eu tenho Oferta online 119 eu tenho Oferta online 120 mil 120 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais, 120 eu tenho Oferta é online 120 mil reais eu tenho Oferta uma 120 mil reais eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 121 mil reais eu tenho Oferta online Dole uma 121 mil reais eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas E 121 mil reais A oferta online É venda É venda Lote número 52 O lote 52 E o lote 53 Esses veículos estão no pátio de Utinga A retirada é lá em Utinga Tá na tela? Lote número 52 Volkswagen Tem Jeta 2.0 1112 Tá na tela 27 mil reais eu tenho Oferta online E quinhentos 27 e quinhentos eu tenho No Jeta em nove 29 mil reais Oferta online E quinhentos 30 mil 30 e 30 mil 30 e 30 mil Online E quinhentos 31 mil 31 mil reais Oferta online E quem dá mais 32 mil reais Eu tenho online Por enquanto 32 e 500 32 e 500 Oferta de Pira E três 33 eu tenho Ferraz de Vasco Celos E quinhentos Luto São Paulo 34 e 500 Online 35 mil 35 mil reais E quinhentos eu tenho 35 e 500 Eu tenho Oferta online Jeta 2.0 1112 em leilão 35 e 500 Eu tenho 36 36 e 500 Online 36 e 500 Oferta online Por enquanto 36 e 500 36 e 500 Online Eu tenho E autorizou Vendo Voli uma 36 e 500 Oferta online 7 Voli uma 37 mil reais E quinhentos Voli uma 37 e 500 Oferta online Por enquanto 37 e 500 37 e 500 Eu vou vender Doni 2 É lote 52 37 mil e 500 reais Online Vendido Lote número 53 BMW É uma 320 e Active Flex 13 e 14 Está sem a correia Do alternador E tem uma Retificação aqui Sistemas elétricos E eletrônicos Com avaria Já está no site Está lá É lote número 53 e leilão BMW 320 e Active Flex 13 e 14 69 e 70 mil Online 70 mil reais Oferta online E quem dá mais 70 mil reais Eu tenho na BM 70 mil reais Eu tenho online É lote 53 320 e Active Flex 13 e 14 Leilão 70 mil reais Eu tenho mesmo 70 mil Pode cair o incremento Para 500 Por favor Incrementa agora De 500 e 500 reais 71 eu tenho De São Paulo 71 mil reais Oferta online Obrigado 71 mil 71 mil reais Eu tenho online É lote 53 BMW 320 e Active Flex 13 e 14 E 500 É de Mongaguá 72 São Paulo Oferta 72 mil reais Eu tenho online Obrigado 72 72 Eu tenho 72 E vou vender Bolíma 72 mil reais Oferta online Obrigado 72 72 Eu tenho E vou vender Bolí duas É lote 53 72 mil reais A oferta Online Vendido Do lotes Aí continuamos Até o lote 167 Com veículos Do Banco Santander Lote 154 Corolla XI 1.8 Flex 2008 Sistema de Enrevescimento Danificado Radiador Danificado Tá na tela 27.500 reais Eu tenho oferta No Corolla 27.500 Eu tenho 28 28 mil reais Oferta De Araçatuba E quem dá mais 28 mil reais Online Por enquanto É o lote 154 Em leilão Corolla XI 1.8 Flex 2008 9 28 mil reais Oferta Online Por enquanto 28 28 Eu tenho Vou vender Bolíma 28.500 Eu vou vender Bolíma 28.500 Oferta Online 28.500 Eu tenho Online 9 29.500 Também Online Bolíma 29.500 Oferta De Piracicaba 30.000 Bolíma 30.000 30.000 Araçatuba Mandando Oferta 30.000 Online Eu vou vender Dona e duas E 30.000 Reais A oferta Online Se ninguém Se ninguém Se ninguém mais 30.000 Online Ninguém mais Vendido 30.000 Lote Número 226 De leilão Corolla 1515 Sinistro O incremento O incremento agora É venda É venda 56 Eu tenho Oferta Oferta Por enquanto Quem dá Mais 56 Eu tenho Oferta Oferta Online Não Mais 57.000 57 Eu tenho Oferta Oferta Auditório Por enquanto 57.000 Eu tenho Oferta Oferta Auditório Dole Uma 58 59 59 Mil Eu tenho Oferta 60.000 60.000 Eu tenho 60 Eu tenho Dole Uma 61 Online E dois Eu tenho 62 Eu tenho Oferta Auditório 62.000 Dole Uma 62.000 Eu tenho Oferta Auditório E se não Mais Dole 62.000 Online Caiu o incremento Para 500 60 O incremento É de 500 E 500 63.000 Eu tenho Oferta Auditório Dole Uma 63.000 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto E se não Mais Dole Duas E 63.000 E 4 64.000 Eu tenho Oferta Auditório Uma 64.000 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto E se não Mais Dole Duas E 65.000 Oferta Online Uma E 500 65.000 Eu tenho Uma 65.000 Eu tenho Oferta Auditório E se não Mais Dole Duas E 65.000 1.500 E 6 Online 66.000 Eu tenho Oferta 500 66.000 Dole Uma 66.000 Eu tenho Oferta Auditório E se não Mais Eu vou Vender Dole Duas E 66.000 1.500 Reais A Oferta E se não Mais É Venda Dole Dole Tchau, tchau.